O governo federal não poderia fazer, tanto que revogou o decreto agora, exatamente porque ele é inconstitucional. Não poderia ter feito nunca. E a gente não utiliza as forças armadas para garantir lei e ordem decorrente de uma manifestação como a de ontem. Até porque os casos de depredação, os casos de vandalismo, seriam facilmente controlados pelo policiamento que tinha. Ali houve infiltração, claramente, nós temos fitas que mostram que houve infiltração para acabar com a manifestação. As imagens são violentas, são violentas, precisava sim ter policiamento, mas não os militares. Segurança pública não se faz com os militares, eles não são preparados para isso e nem gostam de fazer isso. Não é papel deles.